Sejam bem-vindos então a mais um vídeo gente, olha só, hoje nós vamos conhecer mais um estande maravilhoso do Casa e Cor, Rio Grande do Sul 2021. Ele fica aqui na Avenida Ceará em Porto Alegre, você é convidado a estar presente e visitar vários estandes pessoalmente. Não vou conseguir filmar todos, espero que vocês gostem do trabalho e se gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal e partiu ver imóveis e decorações bonitas. Chega aí! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, da nossa série então Casa e Cor 2021. Hoje eu estou no estande 14 aqui gente, pelo site, que é da Ana Hansel e do Marcelo Polido, um social garden é o nome desse projeto, tá? Uma área social agrega o hall de entrada, living, jantar, gourmet e varanda e traz uma integração inteligente, funcional e orgânica, onde os espaços encontram a hierarquia e a harmonia conceitualmente. A arquitetura de interiores despojada, atemporal, cosmopolita e sem modismos se alinha ao modo de vida atual, moderno e sem excessos. Gente, o que o arquiteto quis dizer é que é coisas simples que trazem bom gosto. Nós temos aqui então, bem-vindo né, primeiramente, nós temos aqui então o nosso living, um living maravilhoso, uma área gourmet e uma varanda para te mostrar. Gente, olha só, acabei de entrar aqui, aqui no espaço do living, vamos começar aqui do lado ó, nós temos armários com vários objetos de decorações aqui, bem bacana, olha só, dá uma olhada aí, vai vendo o que você acha aí né, olha só gente, MDF, acho que é um MDF isso aqui, preto né, deu contraste com o que seria o granito preto da nossa lareira ali, o mármore preto da nossa lareira ali né. Olha só que bacana esse living, olha que sofá mais diferente, o sofá ele é mais largo, não tem muitas poltronas atrás para você estar escorando as costas, mas é um detalhe muito diferenciado e ficou combinando lindíssimo mesmo com aquela parede lá, até eu já vou te mostrar né, mas olha só, ela colocou uma poltrona aqui para você sentar, esticar os pés aqui, maravilhosa essa poltrona. Aqui uma mesa de centro redonda, olha que diferente esse material aqui gente ó, até vou me abaixar aqui, cara parece um gesso, uma coisa bem diferenciada mesmo. Aqui então, alguns detalhes aqui, o que é isso aqui Jesus amado, vamos ver, aqui tem uma coelhinha ó, são cascas, parece cascas de abacate, mas acho que não hein. É clássico de alguma planta, aqui uma mesinha de canto né, mais uma outra mesinha pequena do lado, aqui então seria a lenha no caso né, eu acho que a ideia é colocar a lareira aqui também né, ou a lareira seria aqui, eu vou ver certinho. E estou falando para vocês na descrição do vídeo, ali embaixo a gente tem o home, o som, o ambiente aqui é com som né, climatizado também. Aqui a gente tem, gente uma planta de verdade, olha que linda ó, galhos secos, acho que parece de figueira. Lembra que eu ia te mostrar? Olha só que legal isso aqui gente, essa pedra ó, olha que legal, olha que top essa pedra aqui. Bonita pra caramba hein, combinou a fusel com o sofá, ficou muito lindo. E o que falar meus caras, daquele piano lá, olha que lindo. Um piano que além, claro, além de quem gosta de música, quem sabe tocar, quem tem gente em casa que sabe, serve com certeza para decoração. Mas antes de ir lá, nota esse lustre aqui, olha que diferente. Né, lustre, ó, abajur né, ali tem uma tomadinha, você pode estar desligando ele com o pé. E aqui meus caras ó, olha só, que da hora esse piano aqui gente ó, olha que top. Olha só, e é de verdade tá? Bah, que top. Não sei tocar, fosse violão, guitarra, até nos, lá nos, sairia mais ou menos. Aqui uma cadeira gente, olha só que lindo essa cadeira. Cara, é couro isso aqui, olha só que louco isso aqui. Top essa cadeira gente, top, top. Olha os detalhes aqui atrás do sofá ó. Uma, 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 uma pedaço de árvore né, toda lixada, esculpida. E o artesão fez meio ondulado. Aqui, olha só gente ó. Que legal isso aqui. Nossa, aqui dá um cagaço na gente de noite hein. De madeira também, tamanho da cabeça do boneco. É gigante. Olha só o living daqui gente, olha que maravilhoso ó. Aqui, aqueles estilos que tá vendo moda, aqueles quadros no chão, olha só que lindo ó. Botou no chão, não tem preguinho. Vamos indicar um preguinho então pro nosso arquiteto. Isso aqui eu achei diferente, olha só. É um LED, uma barra de LED, tá? Tá aqui. Ficou como decoração aqui no chão, só pra dar um up assim né. Então essa aqui é o living, que seria da casa né. Lembra que é living, área gourmet e varanda, lembra? Um apartamento garden com terraço, essa seria a proposta. Olha que legal gente, a iluminação aqui no gesso ó. Lá aqui, aquele lustre gigantesco. Até nós não vamos ver de perto de novo, um baita lustre gigante. Aqui tem uns nichos no gesso né, umas sancas com essas projetores mais direcionais né. Que dá, olha só, clareou pra lá, pra cá. Lindo demais. Aquele abajur ali, combinou com esse lustre. Olha que mega lustre esse aqui cara. Olha que top esse lustre hein. Bem diferente. Gente, ele é enorme, enorme. Vocês não tem noção, ele é gigante. Vocês tem que vir conhecer isso aqui cara, é muito top. Muito top. Até se vocês virem, nós tiramos uma selfie juntos. O que vocês acham? Olha só, aqui gente ó, então a área gourmet. Uma mesa redonda, 2, 4, 6 cadeiras. Grande, toda de mármore escovado. Não sei que mármore é esse. Mármore diferente. Tem muitas coisas que eu não sei importadas aqui. Mas tem nos sites, os arquitetos podem te indicar. Aqui a gente tem tipo uma livraria pra guardar, né? Uma biblioteca na verdade. Guardar alguns livros, né? Eu já enchei isso aqui de champanhe e vinho. Ai Jesus amado. Não, tô brincando. Ficou muito bonito isso aqui. Mais um quadro ali. Aqui mais um MDF, ó. Da Arauco. Nogueira, Pecã. Arauco, Melanina. E aqui gente, ó. Aqui seria o espaço gourmet, ó. Olha só que diferente. Aqui uma, então, uma bancada toda de granito. Cara, esse aqui parece, não tenho certeza, esse aqui parece um ciristone escovado. Mas não sei. Olha que diferente essa madeira aqui, gente, ó. Será que é pra te largar o solsteão aqui, hein? Um pedacinho de carne. É só de decoração mesmo, gente, ó. Então, gente, pra te botar o vinho, a cerveja tá aqui embaixo, ó. Bacana, né? E aqui a gente tem, olha só. Alguém sabe me dizer o que é isso aqui, meus caros? Ah, isso aqui pra você botar lá na varanda e botar o seu copo aqui. Olha que legal, né? Bem bacana. Tem dois, tá? Tem esse e tem aquele vermelhinho lá. Mais uns... Madeira. Vaso aqui parece de barro. Lindo também. Bem diferente. Aqui a gente tem mais um espaço, gente, ó. Foi colocado pra... Eu não entendi muito bem, sabe? Até pede, desculpa, pro arquiteto. Mas aqui seria... Tá faltando uma churrasqueira, né? Mas aqui... Deixa eu ver se abre aqui. Não, essas portas não abrem. Então aqui seria a parte do gourmet, né? Espaço gourmet. Ah, talvez o arquiteto tenha colocado a churrasqueira na varanda. Pode ser. Aqui também luz direcionais. Também com sistema de som já. Embutido no gesso. Caixinha de som. Aqui então seria a varanda. Olha a ideia do arquiteto da varanda. Um apartamento garden, né? Sofá. Esses sofás podem ficar na chuva, tá, gente? São sofás feitos para isso. Um tapete aqui, uma mesa de centro. E olha que legal. São duas poltronas, parece, né? Parece duas poltronas. Duas almofadas gigantes. Mas são sofás. Aqui é um sofá pra você sentar. E aqui essa poltrona você pode até estar tirando aqui, ó. E transformando ela em outro sofá. Se você precisar. Entendeu? É bem diferente. Aqui, aquele estilo de luz de varal, né? Olha só. Luzinha de varal. E aqui do lado, mais uma mesa grande. Muito espaço aqui. Uma parede toda revestida de pedra, né? Pedra de rio. Pedra bruta, né? A ideia talvez seria a churrasqueira aqui nessa varanda. Aí ficaria top demais. Muito lindo. Gente, esse então é o stand, o espaço aqui que eu queria mostrar pra vocês. Se vocês gostaram, deixe um like e se inscreve no canal. E te convido a vir conhecer o Casa e Companhia, né? Se você quiser uma indicação minha, se você quer saber o dia que eu tô aqui, pra você vir, né? Tirar uma foto, fazer uma ação. Eu vou conversar sobre qualquer coisa. Você, amigo corretor, que precisa de algumas dicas de venda, chama aí. Nós vamos te ajudar. Vamos abençoar a todo mundo assim que nós conseguimos e puder. Até o próximo vídeo, então. Deus abençoe. Te dê saúde, paz, prosperidade e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho